Olha só, o Poco foi convidado para vir comer um lanche na casa dos nossos queridos amigos Do Maurício e da Camila, que banquete que os caras estão servindo para a gente Ela comprou coisas veganas para a gente Ela fez esse brownie, que é o brownie mais gostoso Pena que vocês não conseguem sentir o sabor pela televisão Porque é o brownie mais gostoso que eu já comi na minha vida É brownie de chocolate com chocolates brancos E um bolo, como é aquele bolo? Bolo de churros, já acabou, já era Não, acabou não Tem até pão de queijo, cara, com goiabada Olha que show, que bacana Aí eu perguntei para ele assim, você não tinha uma televisão maior não? Ele falou, eu tinha, mas eu vendi que me dava vertige Olha o tamanho da televisão do cara Brincadeira, que show, que legal E estamos curtindo um pouco aqui esse momento Obrigado, meu amor, obrigada, Linda É para voltar, viu? A gente vai voltar, com certeza A gente vai só passar a noite ali, amanhã a gente está de volta Olha que delícia, que show, que bacana Vocês estão vendo isso aqui? Está vendo essa quantidade de crochê? Pois é, olha só Todas essas peças lindas Gente, tem uma mais linda que a outra Olha essa Olha isso É Isso é tudo importado, sabe da onde? É, vem das mãos dessa coisinha aqui Dessa menina linda É ela quem faz tudo isso, cara Vocês acreditam nisso? Olha, você gosta de crochê? Gosta de peças em crochê? Gosta de estar na moda? Eu vou deixar o link no descritivo É, ela faz, personalizado Eu vou deixar o link no descritivo Do Instagram dela Para vocês verem as peças que ela faz E aí, se vocês quiserem uma peça Olha que linda, gente Olha Fala com ela, vale a pena, é lindo Que peça, é uma peça mais linda Normalmente, como que funciona as tuas encomendas? Geralmente é por encomenda Ou a pessoa gosta de alguma peça na internet Me manda E eu digo se eu consigo fazer ou não E ou vou misturar É personalizado, gente Aí você escolhe a cor, o material, tudo É tudo feito especialmente para você Ela é o que a gente chamaria de crochê designer É isso É show de bola, fantástico Olha Olha É que essa coisa mais linda ali do meio Não vai não, né? Ninguém vende isso Não, essa não está na mesa Mas não tem preço É, eu vim daqui porque está jogando cruzeiro E Atlético Mineiro E está perdendo Atlético Minha amiga é cruzeiro Não vou nem falar do jogo Ih Mas ó, é sério Se vocês curtem Quem curte crochê Peças lindas É sério mesmo Você quer ficar bonita na fita? Não Show de bola Olha lá o Instagram dela Você vai ver O milagre que essas peças fazem Esse aqui Ah, está aí Mas eu vou deixar no descritivo, tá? É Camila Underline Vidal Underline Cochê Mas Camila, mostra alguns Mostra alguns É, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui Aí Segue Está vendo essa blusa? Que show Bacana, hein? É nossa amiga Para o verão Ela quem faz Ela quem faz, cara Ah, e a modelo É linda Então valoriza o corpo Valoriza o seu estilo Sim Olha cada peça bacana Que linda Saída de praia agora Vai ter novidade Quer ficar bem na foto? Quer ficar bem no Instagram? É isso aí Show de bola Valeu Que legal Nossa, olha que peça linda Parabéns Obrigada Vocês sabem que a gente adora valorizar arte E artista E é com prazer que a gente mostre essas coisas Ah, esse cara é feio, hein? Ih, estragou o vídeo Putz, vai ter que deletar tudo, cara Você é um cara feio, olha lá Pelo amor de Deus Olha que show Vocês acham que parou ali nas blusas? Não Olha cada bolsa, cara Olha essa bolsa Olha isso Nossa Sabe quanto vale uma bolsa dessa? Ah, a Chanel está perdendo tempo Não contratar essa menina Para fazer as bolsas dela Olha que chique Fantástico Olha 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 a bandana que ela pôs ali Que bacana Para fazer maquiagem Olha Que essa, que linda Olha Você faz tudo Compra as peças, a alça e faz o crochê toda Ah, você manda tudo Bordado Ai, que show Cara, tem uma peça mais linda que a outra Nossa Muito bacana Tá, e o contato Se você quer uma bolsa Se você quer uma blusa Se você quer uma bolsa Se você quer um designer personalizado Gente, é personalizado Isso é muito legal Isso é tudo peça que já está vendida Ela faz com muito amor e carinho Muito amor e carinho É verdade Bastante óleo social É, né? Que legal Que bacana Olha Olha Não é a profissão dela ainda É, é É o bolo Ela ama fazer Então, você tem Ó, é isso aí Compra, 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 compra Olha Legal Olha 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 Vamos ver se é o mesmo gosto Não Vê se você gosta do mesmo gosto que eu Olha 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 Vê se tem dinheiro aí dentro, hein Ó Os amigos nossos nos convidaram para passar o almoço de Páscoa na casa deles Aqui na Praia da Amorosa É ficar entre Castelo de Neiva e Viana do Castelo Tem uns passadiços aqui Que dá para fazer uma caminhada Tanto até pela praia ou pela calçada até Castelo de Neiva, né? Que é mais ali para frente Como para Viana do Castelo Olha Dá para ver lá no fundo, no topo, o santuário Ali já é Viana do Castelo E tem uma praia logo à frente que é Cabedelo, onde tem uma área de serviço E agora a gente vai passear a andar um pouquinho aqui Estamos caminhando Pela Europa alegremente É isso mesmo Ah, obrigada Vocês que são ótimos E hoje eu trouxe o pessoal para conhecer a Praia da Amorosa, né? É sim Aproveitar que o tempo abriu É, é um som Ui, tá uma delícia E Amorosa Portugal, Espanha, Alemanha França, Itália, Europa e Etal De carona vemos as paisagens Áreas de serviços e cidades Áreas de serviços e cidades Viajando geral Viajando geral E Amorosa não é só praia Também tem igreja, praça central Comércios, hotéis, restaurantes e cafés Bom, vou aproveitar aqui para responder uma pergunta aí de um seguidor nosso De alguém que está inscrito no canal Que é, quais são as despesas fixas de uma autocaravana Aqui em Portugal Então vamos lá Primeiro lugar é o IUC Que é equivalente ao IPVA no Brasil O IUC, que é Imposto Único de Circulação Da nossa autocaravana foi 58 euros Não sei se varia em relação a tamanho, peso ou ano de fabricação Mas é nessa faixa de valor Outra despesa fixa é o seguro O seguro aqui é obrigatório Aí varia do tipo de seguro que você utiliza Existe um seguro obrigatório que é contra terceiros Ou seja, se o seu carro bater Cobre todas as despesas do terceiro Não da sua autocaravana Mas tem alguns benefícios Como por exemplo em alguns casos Troca de vidros, troca de acrílicos Troca de pneu E guincho para uma oficina E estadia no caso de você precisar ficar hospedado no hotel É importante lembrar que Não sei como funcionam todos os seguros Eu vou falar dos que eu conheço Mas ele só é válido quando você está por um período de 60 dias fora de Portugal Fora isso você tem que estar em Portugal Ou seja, você saiu de Portugal e ficou mais de 60 dias Ele não vai te dar cobertura Outra despesa fixa Bom, vou falar mais um pouco do seguro Tem pessoas que compram um carro zero quilômetro Ou quase zero, nova Que é um investimento muito alto Aí fazem o seguro contra todos Mas esse seguro contra todos Que seria o equivalente ao nosso seguro no Brasil Que é contra roubo E cobre os acidentes teus também Cobre as tuas despesas além dos terceiros Ele é bem mais caro Aí realmente é feita a avaliação Equivalente ao veículo que você tem Eu já vi zero quilômetros Pagarem mais de 3 mil euros de seguro por ano Mas também já vi seguros contra todos Na faixa de 1.500 euros Tem que pesquisar bastante Tem várias seguradoras aqui em Portugal Outra despesa também que é anual Que é a inspeção Ou IPO Inspeção periódica obrigatória É uma vez por ano Para carros com mais de Acho que é de 6 anos É mais ou menos assim A primeira inspeção Logo que sai o carro E carros mais velhos Como é o caso do meu Tem mais de 10 anos É uma vez por ano Todo ano tem que fazer a inspeção Tem vários em Portugal Tem várias empresas particulares Que são ligadas às câmeras ao governo Que você leva seu carro lá E ele inspeciona peso Inspeciona emissão de gás Inspeciona freios Os pneus Inspeciona farol A parte elétrica Se está em funcionamento Colete de proteção Para quando você sai Na autoestrada Aquele refletivo Triângulo É esse tipo de inspeção Uma vez por ano Se você não passar Depois você tem que voltar Durante um período E pagar de novo a inspeção Ou metade dela Uma taxa Para refazer a inspeção Até passar Eu já passei por isso Tenho vídeo falando sobre isso É isso Essas são as despesas fixas De uma autocaravana Depois lógico Tem todas as outras despesas Gasolina Gasolio Gás E por aí vai Acessórios Manutenção Troca de óleo Troca de filtros Que isso é Pneus Todas essas coisas Que já não são fixas As obrigatórias São essas que eu estou falando Ah e se eu esqueci de alguma Legal Deixa aí no comentário Para ajudar Quem teve essa dúvida E pode ajudar essa pessoa Com quais são as despesas fixas Por ano De uma autocaravana Viajando geral Viajando geral Viajando 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 Geral Viajando 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 geral